aqui pessoal tô medindo aqui no fio amarelo com listra sem listra amarelo puro multímetro no meu caso ele é por range automático eu tô na escala mais sensível no seu caso é 20 usa a escala de 20 volts do outro lado do multímetro eu tô no terra agora vou começar a acelerar aqui ó a minha mão aqui vamos ver se dá pra mostrar não dá pegar aqui em cima mesmo tô acelerando o normal é chegar 4.3 e continuaram 4.3 no final do curso 3.8 o final do curso só caiu para 1,15 agora vou soltando um pouquinho ó ó chegou até 4.4 agora tem que ver se o dono quer que troca a peça ou a gente deixa limita o curso até o 4.4 ó até o 4 rosto vai mas que isso aqui cai pra em vez de subir caiu ó vamos ver se dá pra mostrar é tá bem crítico chegou no 4 vamos ver se dá pra mostrar aqui ó é bem que chegou essa peça agora da gauss compramos duas ó é não tem jeito vai ter que trocar a mesa tá muito ruim só isso é simples pra caramba agora porque tá dando tanto defeito isso é problema da ronda com fornecedor não é normal acontecer isso não na 150 nunca vi isso acontecer 150 injetado aqui pessoal aqui é o da gauss gm19001 ronda titã honda titã cg 160 titã fã 2016 em diante é que no caso é fabricado na china não a pena que não é fabricado no brasil pode gerar emprego né mas não é um ano de garantia aqui é chamado de sensor híbrido ele tem sensor de temperatura tem um buraquinho onde tá o buraquinho acho que aqui sensor da pressão do coletor de admissão e o sensor do tps que tá com defeito o cliente vai a colaboradora vai passar para o cliente para ver se ele aprova orçamento para trocar aqui pessoal aqui não tem segredo não tem muito ajuste nada se tudo correr direitinho é só tirar um e colocar outro isso aqui é original com defeito e vamos colocar o da gauss tem umas marca bem baratinha nunca comprei mas não sei se funciona também lá na wings atacado e varejo acho que cento e poucos reais agora não sei se presta né se um dia comprar eu faço um vídeo dele para ver se presta deixa eu cortar isso aqui para não ter perigo de estragar nada isso aqui é o da gaussi vem com uma borrachinha de vedação eu acho que é meio pequeno ai ai não encaixa vamos ver se eu consigo encaixar e o danado aqui ó é bem parecido com o original né é parece que é bem feitinho esse aqui é o da gaussi o gm19001 fabricado em b09 de 22 aqui pessoal eu já tô com o da gaussi novo aqui ó tô acelerando ó tá vendo 439 439 439 439 é beleza totalmente fechado ponto 439 3 ponto 439 2 ponto 439 2 ponto 439 2 ponto 439 2 por dia eu peguei um original que tava com defeito tinha hora que não ficava ficava variando aqui um volt e meio totalmente fechado a moto mudava sozinho a gasolina para o álcool ela tá perfeita tá então acho que vai funcionar normal deixa esquentar um pouco então acho que vai funcionar vai poder dar uma seleira ó normal